Olá! Eu sou a semente sem sono. Esta é a minha casa. Vivo aqui escondida na terra. Queres fazer uma viagem comigo? Vem daí! Vou-te apresentar os meus amigos. Esta é a Raiz Sem Medo. Uma menina muito inteligente, que sabe bem como é importante. Olá! Olá, Raiz Sem Medo. Vem connosco. Vamos ver os outros. O Calo Sentinela é um menino educado, que vive quase sempre agarrado à terra. É um prazer conhecer-vos. Olá, Calo Sentinela. Vem daí connosco. Esta é a Folha Bailarina. Uma menina muito agitada. Ela tem muitos irmãos. Bom dia, amigos. Bom dia, Folha Bailarina. Vem connosco. Apresento-vos agora a Flor do Coração. Ela é uma menina muito delicada. E com um aspecto frágil e leve. Mas é muito forte. Oi, tudo bem? Olá, Flor do Coração. Vem, vamos passear. Este é o fruto da esperança. É um menino muito generoso. Olá, meus amigos. Olá, fruto da esperança. Vem daí connosco. Nós somos todos muito amigos. E somos famosos. Se quiseres conhecer a nossa vida, dê os livros da coleção Mãos Verdes. Estamos à tua espera. Cada um deles conta a vida de um de nós. Vá, não percas tempo. Até já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Vá, não percas tempo. Então, quando eu fui me far, Fábio Jr Laboratório Fantasma Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.